Vamos lá então, próxima imagem Nossa, isso é coisa de vó, velho Olha isso A vó fez uma capinha para a frigideira e saiu essa imagem que vocês estão vendo No qual eu não vou falar o nome para o vídeo não ser deletado pelo YouTube Mas uma imagem vale mais que mil palavras Por que, senhor? Por que, senhor? Próximo, próximo, próximo